Música, música, companheira do quarto dos rapazes Entre revistas e fumaça, confidente do quarto das meninas Entre calcinhas e sandálias Música, música, farol na acerração dos grandes medos A força que levanta os bailarinos Elétrica, guitarra entre os dedos aflitos e quentes Dos meninos Música, música Irmã, irmã, irmã Feroz com a ira do Irã Ou mansa com o último carinho Quando já chega o manhã Música, música Música, música Música, música Parol na acerração dos grandes medos A força que levanta os bailarinos Elétrica, guitarra entre os dedos aflitos e quentes dos meninos Música, música Música, música Música, música Irmã, 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 irmã Feroz com a ira do Irã Ou mansa com a ira do Irã Ou mansa com o último carinho Quando já chega o manhã Música, música, música Música, música Música, música Estou mais atravida Mordaz e ferina Estou cheia de vida Sagaz e ladina Já não sou mais a mesma Respiro Respiro outros lares Navego outros flores São tantos olhares Convites, sorrisos Eu gosto, eu preciso Pois é Que ficou impossível não ver Mudei de você Por isso Me esqueça Virei a cabeça Nas noites mal dormidas Rezava seu nome Olhava na janela Chorava seu nome Mexia em sua roupa Gemia seu nome Morria de sede Subia as paredes Me amava sozinha Me amava sozinha Você não me vinha Pois é Que ficou impossível não ver Mudei de você Já não me inicia Já não me arrepia Estou mais atrevida Estou mais atrevida Estou mais atrevida Estou cheia de vida Você não me provoca Nem quando me toca Agora eu tenho é fome de homem que seja fidel Estou mais atrevida, tô cheia de vida Você não me provoca nem quando me toca Agora eu tenho é fome de homem que seja fidel Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América Agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Todo dia é dia de viver Porque você não beter, não softer Não precisa terуля Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Acabou! Sou morena A rainha morena da tribo de Iracema Sou morena Ando nua na selva encantada de Ipanema Sou a índia brasileira Tenho as patas e os ouros das matas na bandeira Burge em gangas Quero mesmo é as pontas de vidros e as miçangas Tenho tudo o que pede Segura a xara que é isso aí Voltei a falar língua tupi Na aldeia global que é isso aqui Que vai dói a pó que ao chuí Mesmo pobre de marré desci Eu sou brasileira e tô aí Sou morena Já nasci mesmo pra ser escrava dos sistemas Sou morena Pouco a pouco, porém, rebentei minhas algemas Sou de paz, mas sou guerreira Devagar chego lá derrubando essas fronteiras Tô de tanga Mesmo assim já tô dando o meu grito do Ipiranga Quero tudo o que perdi Eu quero escolher o que não escolhi Quero ser cacique e guarani Poder crer no meu pajé daqui Ter como quiser meu bacuri Mesmo pobre de marré desce Eu sou brasileira e tô aí Bom de tangas Quero mesmo é as pontas de vidros e as miçangas Tenho tudo o que perdi Segura a xara que é isso aí Voltei a falar língua tupi Na aldeia global que é isso aqui Que vai dói a poca e ao chuí Mesmo pobre de marré desce Eu sou brasileira e tô aí Sou morena Já nasci mesmo pra ser escrava dos sistemas Sou morena Pouco a pouco, porém, rebentei minhas algemas Sou de paz, mas sou guerreira Devagar, devagar, chegando lá derrubando essas tropeiras Estou de tanga Mesmo assim já tô dando o meu grito do Ipiranga Quero tudo o que perdi Eu quero escolher o que não escolhi Quero ser cacique e guarani Poder crer no meu pajé daqui Ter como quiser meu bacuri Mesmo pobre de marré desce Sou brasileira e tô aí Sou morena Sou capuza Sou mulata Sou pretinha Sou riscate E muito louca Atrevida Tô na vida Tô na roda Eu sou bem-gosa Sou baiana Eu sou bem-gosa Daí pouco importa se você se importa Ou se interessa Ou não se interessa É fim de conversa Eu volto pra vida Que deixei lá fora Na rua E daí vou sentindo a demora De ver que o vulcão Que o meu peito devora Não teve a resposta Não teve a resposta A contra-proposta Da parte que é tua Foi tua E daí É uma pena Que a moça Não seja de cama e mesa Um bicho Uma presa Que depois de usada Se guarda Ou se joga Na lata Do lixo E daí Eu sou uma mulher Uma parte comum De um jogo qualquer Pra perder ou ganhar Ou aquilo que for Mas os dois Com a mão na colher E daí Digo a frase maldita E pra mim Pouco importa Se você acredita Eu te amo E não temo este amor Já vou indo Vou levando essa dor Vou em paz Pois não temo a dor Pois não temo a dor De amar Demais Eu te amo E não temo esse amor Já vou indo Vou levando essa dor Vou em paz Pois não temo a dor De amar Demais Quando eu soltar a minha voz Por favor Entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certa Que eu estarei vivendo Veja o brilho Dos meus olhos E o tremor E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça e emoção E se eu chorar E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Quando eu soltar Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri A minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certa Que eu estarei vivendo Veja o brilho Dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça e emoção E se eu chorar E o salmo Olhar O meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De viver O que é amar O que é amar O que é amar O que é chorar O que é cantar E foram virando peixes Virando conchas Virando seixos Virando areia Prateada areia Com lua cheia E a beira Amar Amar é um amor urgente As bocas salgadas Pela maresia As costas lanhadas Pela tempestade Naquela cidade Distante do mar Amar é um amor serenado Das noturnas praias Levantavam as saias E sim luaravam De felicidade Naquela cidade Que não tem luar Amavam o amor proibido Pois hoje é sabido Todo mundo conta Que uma andava tonta Grávida de lua E outra andava nua Ávida de mar E foram ficando marcadas Ouvindo risadas Sentindo arrepios Olhando pro rio Tão cheio de lua E que continua Correndo pro mar E foram correntes Abaixo Rolando no leito Engolindo água Boiando com as algas Arrastando folhas Carregando flores E a se desmanchar E foram virando peixes Virando conchas Virando seixos Virando areia Prateada areia Com lua cheia E a beira Amar Amar No novo tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vengança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Um novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos De todos os pecados De todos os enganos Estamos marcados Estamos marcados Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vengança Seja sem o caminho Seja sem o caminho Que se deixa de herança No novo tempo Apesar dos perigos Apesar dos castigos Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos nas ruas Quebrando as algemas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo No novo tempo Apesar dos perigos A gente se encontra Cantando na praça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Apesar dos perigos Acontece Acontece Que eu não tenho Compromissos Que me façam Passam despertar pela manhã Meu horário só começa quando o sol Faz meio-dia e antes disso não Me acorde Os vizinhos não compreendem Como eu vivo Sem correr Como eles correm de manhã Para eles Sou apenas um boêmio De ressaca Sem ocupação Definida Acontece que eu preciso Do repouso matinal Pois não desligo Antes das cinco da manhã Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Pois sou a estrela da nossa canção Acontece que eu não tenho compromissos Que me façam despertar pela manhã Meu horário só começa quando o sol Faz meio-dia e antes disso não Não me acorde Acontece que eu preciso Do repouso matinal Do repouso matinal Pois não desligo Antes das cinco Da manhã Quando a noite se anuncia Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Pois sou a estrela da nossa canção Popular Estrela da nossa canção Popular Popular Estrela da nossa canção Já não basta esse dia após dia Que é um peso constante Sobre as costas da gente Nesse tempo doente A solta nas ruas Colocando nas faces Esse ar descontente Já não basta a descrença E a desconfiança Acabando com a nossa esperança De felicidade Já não basta A pressão dessa falsa moral Encobrindo os atos De imoralidade Ah, por favor, meu garoto Não venha também me prender A cabeça, as pernas e braços Eu te amo E este amor eu declaro E grito e proclamo De peito bem limpo De peito lavado Não preciso provar Não preciso provar Pois sei bem o que sou E tintim por tintim Dos meus traços e passos Eu cansei dessas velhas promessas Dessas velhas palavras E cansados e cansados E cansados ditados Já não basta essa coisa Rolando aí fora Nos castrando Com garras e dentes Nos forçando A viver tão somente De meias verdades O importante é que o nosso coração Sinta através do respeito O que é ser uma pessoa do meu jeito O que é ser uma pessoa do meu jeito O que é ser uma pessoa do meu jeito Eu sou uma voz Eu sou uma figura Sou o meu sonho de o ver realizado Hoje eu descobri o mais incrível Sou quase inacessível Estou tão longe dessa estrela E um dia tenho muitas horas Muitas horas, muitas horas Viver é esbarrar com elas e senti-las No quarto, no espelho, no colchão A minha solidão Não deixa que elas me toquem Estrela não tem luz própria Quase ninguém sabe disso Eu sinto muita saudade Do brilho dos meus amigos Sinto tanta falta de você Se eu pudesse querer Queria você comigo Eu sou uma pessoa do meu jeito Eu sou uma pessoa do meu jeito Eu sou uma pessoa do meu jeito Eu sou uma figura Eu sou uma pessoa do meu jeito Eu sou uma pessoa do meu jeito Eu sou uma pessoa do meu jeito E ninguém sabe disso E eu sinto muita saudade Do brilho dos meus amigos No quarto hotel Eu sinto tanta falta de você Se eu pudesse querer Pela minha solidão, queria você comigo Muitas horas, muitas horas, muitas horas Queria você comigo Muitas horas, muitas horas Queria você comigo Muitas horas